Olá, por diversas vezes aqui no Dica de Literatura, indicamos autores de origem africana e alguns autores de origem portuguesa. Hoje não será diferente e queremos indicar um autor que faz uma espécie de ponte, de síntese entre a literatura africana contemporânea e a literatura portuguesa contemporânea. Trata-se de Walter Hugo Mãe. Walter Hugo Mãe nasceu em Angola, mas desde a infância radicou-se em Portugal, no interior de Portugal. O romance que queremos indicar intitula-se O Remorso de Baltazar Serapião. O Remorso de Baltazar Serapião é um dos principais títulos de Walter Hugo Mãe e é detentor do Prêmio Literário José Saramago, de 2007. Em O Remorso de Baltazar Serapião, Walter Hugo Mãe conta a história da família Serapião, também conhecida como Sarga, em função de uma vaca que a família possuía. A história está ambientada em uma certa Idade Média, que tanto pode ser a Idade Média histórica quanto uma Idade Média contemporânea. Afinal de contas, muitos dos elementos que hoje vivemos são elementos ainda medievais. Em O Remorso de Baltazar Serapião, vemos a história de personagens que lutam incessantemente por sua humanização. Com uma linguagem que ora à beira o experimental e ora o coloquial, Walter Hugo Mãe traz as principais características de autores africanos contemporâneos, como, por exemplo, Mia Couto, e autores portugueses contemporâneos, como é o caso de José Saramago. Para quem está interessado em conhecer um pouco mais da literatura portuguesa atual, O Remorso de Baltazar Serapião, de Walter Hugo Mãe, é uma boa opção. Até o próximo programa e uma boa leitura.